E aí, moleque, mostra pra gente a invenção que você aprontou aí. Certo, mas dá certo isso aí? Dá certo, pode subir que eu tô filmando. E se encontrar algum obstáculo pra frente, o que você faz? Ah, de repente encontra, não pode subir, precisa rodar o negócio. E aí, vamos virar de lado. Show de bola. Não, agora você desce. Não desce nada, não é? Nada, olha aí. Ó, Marcos, se por acaso escapar o pé aqui, ó, isso aqui cai pra baixo. E se não tiver essa cordinha aí? Tá. Então você cata a cordinha, puxa, e se ajeita o pé, porque você não perdeu o negócio. Senão você vai ficar que nem um tonto, lembre-se aí. Vai que não tem ninguém por perto. Se ajeita, pronto. Desce até o chão de novo. Aí você pega a cordinha. Tá bom. E você vai fazer pra vender? Ah, eu pretendo, Marcos. Então. Então, interessado em entrar em contato. Então, desce. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.